É muito legal esse tipo de projeto que você não fica preso à realidade. Muito constantemente, a gente vê essas experiências sendo fabricadas através de tecnologia e não através da história e da magia que quer se contar. A gente conta com colaboradores excelentes, que a gente pode falar globalmente, colaboradores do Brasil e fora do Brasil para poder realizar. E o gerenciamento deles e o desenho de estratégia para que eles possam colaborar entre eles é um desafio enorme. Isso é um desafio de gerenciamento, de como fazer essas peças todas se juntarem e funcionarem. E tem um desafio técnico de realizar isso no Brasil. Em termos técnicos do que é, é sempre difícil explicar, porque você fala para alguém em plataforma mecânica, ninguém tem muita referência do que é isso. Então, eu geralmente falo que é basicamente um carro que consegue replicar qualquer movimento de câmera, então a gente consegue produzir um filme e te jogar dentro desse filme, porque a gente consegue replicar os movimentos físicos que acontecem na câmera. Portanto, quando você vira para um lado, você é jogado para esse lado, quando você cai, você cai, quando você é empurrado para cima, você acelera para cima. Então, isso complementa muito a sensação dessa imersão do que acontece. E não só a gente vive isso através dos movimentos, mas a gente vive isso através das sensações também. A gente tem uma composição enorme de efeitos especiais. Então, a gente está realmente ativando todos os sentidos que você teria na vida real. Do ponto de vista estético, criar essa estética da nave VIX, o que é essa nave VIX? É um balanço entre as referências que, na verdade, as pessoas têm, normalmente, sobre ficção científica, sobre o que poderia ser espacial, especial, diferente, e ao mesmo tempo dar uma particularidade. O que ela só veria aqui de muito diferente? Um produto que carrega tamanha inovação como essa e que tem um potencial para causar coisas que a gente nem sabe exatamente como é que o público vai receber, não é sempre que você está fazendo uma coisa nova. Se fosse um projeto tradicional, a gente pensaria, já teria o desenvolvimento desse projeto e faria um novo projeto. Esse não, a gente tem que pensar, inclusive, como o projeto deveria ser feito. O shopping precisa, cada vez mais, para conseguir se distinguir dos demais concorrentes e criar uma operação que tenha um mix atraente, que envolva tanto lojas renomadas quanto entretenimento, gastronomia e lazer, ele precisa se diferenciar com operações únicas. Mas nada substitui de fato, saber que as pessoas passam por essa experiência e a gente de fato está entregando para elas uma experiência única e elas saírem pelo corredor ali e se sentirem extasiadas e com uma vontade de voltar, é o mais gratificante. Obrigado. 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 Obrigado.